O meu trabalho fala sobre as polêmicas da Copa de 2014 no modo geral. Tem Copa na TV, tem Copa no rádio, da Copa do Rio de Janeiro e da Sobrando Estado. Em 1950 teve Copa aqui e em 2014 teve de novo. Enquanto saúde e educação, sempre na teoria do nosso povo. O governo está na área e por isso não nos escuta. Continua ganhando dinheiro, sempre as nossas custas. As pessoas que são pobres geralmente não sabem de nada. Enquanto nos estados tem obras superfaturadas. Na maioria do povo achar isso normal. Tem um prazer de coisa que é muito banal. Chegando de eleição eles querem que a gente vai lá e vota. Enquanto no bolso eles tem moda em cima de nota. Essa desordem vai acontecer toda vez. As pessoas 1800 eles ganham 21 por mês. E mesmo assim dinheiro virá roubar. Meu Deus do céu, tudo isso vai acabar. Isso é muita patifaria para o Brasil, meu Deus. Essa Copa foi feita somente para os europeus. O povo que foi protestar só de 8 troncos. E nos estados 90% eram muito brancos. A senhora no hospital quase morreu de dor. E no estágio ouviu, seu brasileiro, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu amor, isso é tudo vaidade. Para com esse povo e esse íbolo falar com sinceridade. Uma coisa que a cidade de Santa Cruz Cabralha não esquece. A Ceres fala em banho um mês fez mais que a Dilma Rousseff. Fizeram até o patente emprego do Arão na ambulância. Eles se governaram de uma só, dando ânsia. Construíram uma escola do Arão Bodes e bicicletas. Investindo na aplicação para a população ficar mais esperta. Eles passaram por aqui e não passaram em vão. Isso são dados publicados no jornal Estadão. Aí, professor, por favor, não me mata. Falei que é do Estadão, mas esqueci de botar a data. A população protestante foram quase todos presos. Uma saída para viver de uma saída é assim mesmo. Eles fizeram essa lei de Panagoga, esse foi o esquema tático. Coisa que encontraria as leis de qualquer país que seja democrático. Até agora eu só falei a verdade e não falei para o que faria. Porque a FIFA só dá valor do ingresso caro para a burguesia. Só prende ingresso caro, caro, caro valor alto no Jesus. Não tem espaço para quem sofre no sistema dos dois. Os caras arrombam dinheiro a rua no Senado do Brasil. Enquanto isso, os meninos arrombam toda a sua família. Essas coisas sempre passam despercebidas. Descontraria o que o governo fala que todo cidadão tem direito à vida. Essa maioria vem em condições subhumanas. Estamos caminhando rumo à terra profana. Por que nessas condições todos ficam desacreditados? Por que não tem saída na porta dos desesperados? Vida foda, muito foda. Enquanto isso, o governo está lá e não se incomoda. A vida é foda. Infelizmente, essa situação para a gente já está virando moda. No hino fala que nós somos a pátria amada. Mas para os gringos somos conhecidos como o país das mulheres peladas. Isso é muito sério, gente. Não dei risadinha. Seus conhecidos são a polícia e Deus caipirinhas. Eu mostro nessa letra só de lado verdadeiro. Hoje em dia pouca gente tem orgulho de ser brasileiro. Somos um país diversificado em cultura. Vai chegar o carnaval todos perdem a cultura. Eu acho que tá aqui. É tudo isso. É tudo isso. Obrigado.